Música Como estável em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem Ninguém para esse vento passado Ninguém vem a me sopra onde quer Força igual é o Espírito Santo Faz a igreja de Cristo crescer E estaremos aqui reunidos Como estável em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem Seu imagem são línguas ardentes Pois amor é comunicação É preciso que todas as gentes Saibam quanto felizes serão E estaremos aqui reunidos Como estável em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem Pai nosso que estarei nos céus santificados Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso que ainda adiamos Ai hoje Perdoeis as vossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles que estão ofendidos E não nos deixeis cair A vida das almas e grandes mãos Santa Maria Cheira de graça A senhora convosco Oh bendita Seis vós entre as mulheres Bendito é o fruto Vosso bem triste Santa Maria Mãe de Deus Oh Ai por nós Pedos Agora e na hora Da nossa morte Amém Jesus Amém Jesus Ante os cantos De eterna vitória E aos crepins Vos eleva O Senhor E aos crepins Vos eleva O Senhor Quem aos pobres Seus braços Estende Quem às vês Dos seus homens Estão nos Que acharai Que tudo isto Soltende Vem na glória De Roma Da cruz Encontramos aqui na casa do Joe Paiva e Lara Paiva o bailinho português que veio fazer aqui uma pequena reportagem sobre as festas do Divino Espírito Santo Senhora Maria A tocar-me Como Quero lhe perguntar Como eram as nossas festas Naquela altura Que a gente fazia E hoje em dia Se faz Tanto faz aqui no Canadá Como lá nos Açores Como você É uma das senhoras Que tem Mais idade Aqui entre nós E que tem Mais Um pouco Não de responsabilidade Mas Das tradições Que nós fazemos lá Como eram As nossas tradições Lá em São Miguel O que eu tenho de lá É Que a gente tinha As domingas Como até aqui E a gente Também ia para lá Rezar Chegava-me aos bolos A gente Bailhava Também bailhava A gente Como é A gente Tinha muita coisa Não Mas A gente não tinha Comidas como aqui Nem tinha essas coisas Sim, sim Aqui no Canadá Um pouco diferente Aqui as pessoas Já têm Outro nível de vida Mas lá Eram as nossas tradições Que nós fazíamos Sobre Jogar ao bolo As corações E no setembro Como eram As corações Que a gente Fazia lá Um pouco diferente Daqui Não era? Não Não tinha Boda de músico Não tinha Era muito diferente Mas A gente fazia Era alegre Era tudo alegre E gostava As crianças gostavam A gente A gente tinha Não são as coisas Também Era tudo mais pobre Mas a gente Tinha coisas boas Estão bem De qualquer maneira A gente Tava-se as famílias A gente Tava-se os rapazes Novos Com as raparigas Novas Fechava-se um Um ao outro E de qualquer maneira Naquele tempo Era um pouco mais divertido Porque Encontrava-se aqueles casais Que esperavam Pela Artura De ter o seu Espírito Santo Nas suas casas Para poderem Encontrar Aquela Cara metade Ou aquela pessoa Que no futuro Talvez fosse De repente Noiva Ou esposa Arranjava-se Arranjava-se muitos níveis Nas Espírito Santo Era só Fechou o olho Já estava Não precisava Muita coisa Não precisava Muita coisa Agora o resto O resto Eu nunca fui Muito Tanto a Por essas Espírito Santo Que meu pai Não deixava Sim E agora O que é que acha Essas nossas tradições Que a gente trouxemos Do Canadá De São Miguel Para o Canadá Acha que se aqui Faz uma pequena Miniatura Das festas Que nós fazíamos lá Aqui é muito diferente Aqui é muito diferente Até acho que aqui Ainda mais alegre Do que lá Porque agora Há umas coisas diferentes O pessoal é outro Não é Temos pessoal De muitos lugares Que são gente Uns da Vila Franca De rapês É desses negócios Todos Só na Lumba Não temos ninguém Graças a Deus Mas o resto Mas por aquilo Que é sabe A Lumba de Santa Barba É uma das comunidades Maiores Que temos aqui Na nossa comunidade De Brampton Por isso Praticamente Todos os anos Na nossa comunidade De Brampton Temos muitos mordumes Da Lumba de Santa Barba Que tem saído Os nomes Para serem mordumes Da nossa Para a Nossa Senhora de Fátima Isso é um privilégio Para a Senhora Maria de Carmo Como nascer em Santa Barba E como ver Residir para o Canadá É um privilégio De ver Muitos casais novos Da sua terra A trazer a tradição Para aqui A ser mordumes Aqui no Canadá Porque na nossa fracosia Na sua fracosia Na água de pá Como eram as tradições lá As tradições As tradições eram quase Iguales Como aqui Já estou aqui No Canadá Há 30 anos Antigamente Quando me criei Era um pouco diferente Só usávamos o ter Simbrincavamos Como a senhora Maria de Carmo Já expliquei Hoje Lá em Portugal Por aquilo que eu falo Com a minha mãe Meus pais encontram-se Ainda lá em Água de Pau E está quase igual aqui Também rezem Fazem também Esses vestimentos Fazem Uma mesa de doces Todos os dias E café Para as pessoas Que vão usar Mas desde que você Casou com o seu marido Que ia ser Aquilo é de rabo de peixe As tradições Em rabo de peixe Sempre foram As tradições Muito originais Na nossa ilha de São Miguel Porque ainda hoje em dia Há aquelas folias Que não se faz Nuitas freguesias E continuam-se A fazer rabo de peixe Você acha que há A diferença Entre a sua freguesia E a freguesia De rabo de peixe Do seu marido Quando vocês fazem As festas Especialmente aqui Entre onde Quer dizer que estás Envolvida No grupo De rabo de peixe Que faz muitas festas Entre onde Há alguma diferença Mas é sempre Porque por exemplo As nossas maiores festas De água de pão É um dia Dia 15 de agosto E temos lá Um cortejo Uma semana antes Num domingo Num sábado Não Num domingo E as danças Dos pescadores Que é aquelas danças Tradicionais de rabo de peixe Também incorporam O nosso cortejo De água de pão Portanto Eu penso que aqui Foi mais Foi trazida Para essa comunidade E para essas Diferentes tradições Que há Entre os amigos De rabo de peixe Ok O nosso muito obrigado Eu também tenho aqui Outra senhora Aqui ao meu lado Que esta Que se eu não me engano É mesmo de rabo de peixe E depois Vês-me sentar aqui E penso que Vá ser possível Eu fiz uma pequena Confusão Agora há pouco Aquela senhora Que era de rabo de peixe Mas não era Era de água de pão Mas o marido É de rabo de peixe Você tem mais Alguma coisa A acrescentar Além daquela senhora Porque você foi Nascer Foi criada Que esses balhinhos Que as tradições Que se faziam em rabo de peixe Do divino Espírito Santo Ou que é o seu Espírito Santo Para si Aqui E lá Aqui tem um bocadinho De diferença De lá Lá jantamos uma semana Completa A fazer as festas Do Espírito Santo Em rabo de peixe É tudo Feito em casa Dos mordões Muitas pessoas Vão lá ajudar Fazem lá Muitas coisas A diferente Um bocadinho daqui Sim Mas acha que A diferença Foi trazida De São Miguel Para o Canadá Ou continua A haver Esta grande diferença Entre São Miguel E Canadá Porque aqui é um país Que a gente sabe Que não se pode Trazer Ronda por cento As tradições Lá de São Miguel Mas Eu penso Que se faz uma miniatura Aqui no Canadá Ou já Uma grande Grande Comunidade Portuguesa Em bremta Que estamos Do divino Espírito Santo Que já há muitos anos Faz as suas festas Mas Foi trazida De vocês De nós todos Que viemos para o Canadá Traçamos com o nosso sangue A Soriano Para vir para essas festas Mas lá É sempre um bocadinho diferente Daquilo que é aqui Não? Sim, sim É um bocadinho diferente Ok Mais uma vez O nosso muito obrigado Olha Foi um bocadinho difícil Mas Encontrei os dunos da casa Eles não saírem Depois de rezar o terço Estavam um bocadinho Aterefados Que temos aqui Muitas famílias Aqui em casa Da Lara Paiva E Joe Paiva Mais uma vez Estou ao lado deles Obrigado por eles Terem abrindo a porta O baile em português Lara O que é para ti O Espírito Santo Quando sai aquele nome Na igreja Para depois Tempos depois Iis buscar Para trazer para a tua casa O que é o Espírito Santo Para ti na tua casa? É uma alegria Eu vim muito pequena Para o Canadá Com seis anos Mas Eu gosto muito Dessas festas O Espírito Santo Fico muito feliz Estar na minha casa E custa muito No dia que vás embora Da um choque E no dia que estou Ise para a minha casa No domingo E quando entré Eu também Dei-me vontade De chorar Com alegria Ter o Espírito Santo Na minha casa Muito obrigada Quero agradecer As minhas amigas As famílias Todas Acompanharem-me Toda a semana Foi uma alegria Para mim E para o Joe E que deia sempre A alegria A toda a gente A mesma coisa Que der a gente Obrigado Obrigado Lara Pelas suas palavras Joe Sei que você É de uma freguesia De Santa Barba Que também tinha a tradição Do Divino Espírito Santo Muito forte Tinha aqueles mordomos Aqueles criaduras Alguma vez O lado do seu pai Ou da sua mãe Foi um mordomo Lá em Santa Barba Não Nunca foram Nunca foram Mordomos Mas você Vivia as festas Do Divino Espírito Santo E especialmente Que aquela Que aquela alegria Que aquela força Que nós vivíamos lá Quando íamos à casa Das pessoas Rezou ter-se Sempre Porque fomos criados Com eles E Joe Domingo Para ti O que é Fazeste parte Da coração Que se faz Na nossa igreja Nossa Senhora de Fátima Uma honra Estás ali Gostas do Espírito Santo De vir para a tua casa Como a tua esposa disse Tu sentes alegria Quando tens pessoal Na tua casa Toda a semana Rezou ter-se Isto o que é para ti? É Eu vivo A sua excursão Ok Joe Muito obrigado Ao casal Joe Paiva E a Lara Paiva Por essas pequenas palavras E eu sei que vocês Estão felizes Por aquilo que se passou Toda a semana E que o Divino Espírito Santo Dê muita força a vocês E que saia muitas domingas Como vocês sabem Como eu disse agora há pouco Aqui em casa da Lara Paiva e Joe Paiva Vamos tomar um pequeno Refresque A nome do Divino Espírito Santo E ação de todas as famílias Vieres vier aqui Encontro-me aqui Com um grande amigo De Rabo de Peixe Leonardo Se não me engano Eu queria Leonardo Que tu me dissesses Um pequeno Um pequenas palavras Num resumo curto O que era o Divino Espírito Santo Para ti em Rabo de Peixe Em primeiro lugar O Divino Espírito Santo Em Rabo de Peixe Era uma tradição Para toda a gente Que gostava Portanto Para novos Para velhos E eu espero Que nunca se acabe Em qualquer momento Que é por isso Que nós aqui no Canadá Estamos aqui também A fazer a mesma tradição Que é do Divino Espírito Santo Que é o que se fazia lá E a gente aqui Estamos aqui Em casa da senhora Lara E pronto Olha Vão uns copos Umas sanzas Umas queijadas Que é para matar a saudade Lá da nossa terra Leonardo Mais uma vez Muito obrigado Para as suas palavras E espero que vocês Divirtam Comem e bebem À vontade Mais uma vez A nome do casal Da casa O nosso muito obrigado Ao Bailhinho Português Que tem coberto As nossas festas Sempre de cima a baixo Tanto faz Divino Espírito Santo São de Cristo E outras mais O nosso muito muito obrigado Da Lara Paiva E de João Paiva Para o Bailhinho Português Com Gilberto Medeiros